Música Academia Shock Fight BH Luana de Souza Oliveira Música 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 Vamos para o próximo combate, categoria até 60kg Agora é boxe feminino, com os detalhes nas luvas em azul Inclusive toda uniformizada e até os cabelos personalizados do seu córner azul Luana de Souza Oliveira Ela que representa a academia Shock Fight BH Vai enfrentar outra atleta local da academia Old School Team Lilian de Jesus Então daqui a pouquinho você vai acompanhar esse combate Estamos acompanhando ali só os últimos detalhes da arbitragem Categoria até 60kg E aí daqui a pouquinho nós teremos as duas lutas que vão fechar aí a modalidade boxe Completando sete lutas neste sábado à tarde, dia 19 de novembro Então daqui a pouquinho nós teremos a luta aí de Matheus Kong vs Rafael Rezende É a próxima luta, categoria até 97kg Não saia daí E continuem acompanhando daqui a pouquinho A gente tem mais combate aí pra você que está acompanhando aí a nossa transmissão Árbitro Cacau Matins Já consulta ali a mesa de arbitragem Tá aí, primeiro round, primeiro round, boxe Valendo Luana de Souza vs Lílian de Jesus Luana tá de azul Luana tá de azul Recebe um contra-golpe agora da Lílian Tenta aproximação ali a Luana Mais uma vez, acaba ficando na guarda ali da Lílian As duas atletas vêm se estudando Tenta aproximação a Luana Consegue acertar agora Um direto limpo no rosto da Lílian Consegue explorar também a região de linha de cintura Contra-golpe da Lílian agora Continua as duas atletas ali no centro Toma a iniciativa Luana Tenta um cruzado agora Olhou pro chão ali, acabou se distraindo um pouco Recebeu um contra-golpe da Lílian Tá aí o Cacau Matins pedindo pra que ela fique atenta Durante o combate Tenta uma aproximação agora A Luana Acaba ficando na guarda da Lílian A Lílian é um pouco mais estática Tenta revidar Tenta contra-golpear ali a Luana Tenta a região de linha de cintura Acaba recebendo um cruzado de direita a Lílian A Luana consegue explorar bem esse espaço que a Lílian vai deixando Quando ela ataca seu adversário Recebe um contra-golpe ali de esquerda a Lílian Aí as duas atletas vêm se estudando Tenta a Lílian Tocar a Luana Mas quem toca é a Luana Bons golpes ali na região da linha de cintura Consegue um ótimo jab Bom cruzado agora da Luana Entrou limpo no rosto da Lílian Dez segundos para acabar esse primeiro round Jab direto Consegue ali Bons golpes agora no finalzinho desse round A Luana de Souza Pra cima da Lílian de Jesus Você acompanha mais essa luta Mais esse combate Categoria até 60 quilos Diretamente do X1 Combat É oitava edição Luta de boxe Não saia daí Daqui a pouquinho a gente vem com o segundo round desse combate Vamos para o segundo round desse combate Previsão 3 rounds Cada round 2 minutos Vamos com tudo Luana Com os detalhes em azul Detalhe na luva Na camiseta Na bermuda No cabelo Contra a sua adversária A Lílian de Jesus Os detalhes nas luvas em vermelho Tenta aproximação a Lílian Jab direto Recebe um cruzado de esquerda da Luana Minha nossa Entrou limpo agora na região da linha de cintura Ótimo direto da Lílian Pra cima da Lílian Tenta revidar a Lílian Entrou limpinho hein Na região da linha de cintura O golpe da Luana Faz a marcação com o jab ali A Lílian Recebe um contra-golpe Tenta a Lílian Uma esquerda Acaba entrando na esquerda da Luana A Luana se movimenta um pouco mais que a Lílian Que resolve ficar um pouco mais estática no centro do octógono Recebe dois golpes na linha de cintura Um cruzado de esquerda da Luana Que acabou passando perto do rosto ali da Lílian Mais um golpe da Luana na região da linha de cintura Mirou ali a região da linha de cintura da Lílian E vem aplicando grandes golpes limpos ali a Luana Tenta revidar a Lílian Acaba ficando na guarda da Luana Levanta a guarda Grita ali o corner da Old School Grita o corner da Lílian de Jesus Grita o corner Sr. Marconi Abdo Ele que está ali no corner da Lílian Da sua atleta Lílian de Jesus Movimenta bastante ali agora a Luana Gira pra dentro do octógono Vem pra cima da Lílian Acaba ficando ali com alguns golpes na guarda A Lílian fica um pouco mais estática Sem movimentação Vem com tudo a Luana Acaba acertando ali um cruzado de direita Vamos chegando próximo ao fim desse segundo round Daqui a pouco o oficial vai ouvir a madeirinha Tá aí ó Foi só eu falar 10 segundos para acabar esse segundo round Tenta aproximação Com o jab direto ali a Luana Se esquiva a Lílian Que acaba recebendo mais um golpe na linha de cintura Tem muita contundência E tá aí Final de segundo round Luta Categoria até 60 quilos Luana de Souza versus Lílian de Jesus Após a instrução do corner Vamos para o terceiro e decisivo round Deste combate Na oitava edição do X1 Combat Diretamente da cidade de Contagem Em Minas Gerais Tenta aproximação do X1 Combat Tá aí Último round Luana versus Lílian Você que tá chegando agora Luana tá com todos os detalhes em azul E a Luana com os detalhes em vermelho Então aí as duas trocação franca pra cima E pra dentro do octógono do X1 Combat Acompanhando ali de perto ali o árbitro Cacau Martins Tenta aproximação a Luana Consegue acertar uma boa direita no rosto da Lílian Entra limpo A Lílian tenta reagir Tenta revidar Tenta acertar ali a região da linha de cintura da Luana Mais uma vez partem as atletas para o clinch Partem para a trocação franca Boa movimentação da Luana Tenta aproximação a Lílian Tenta uma direita Entra mais um golpe ali da Luana Na região da linha de cintura da Lílian Esse é o alvo da Luana nesse combate E tá se dando bem Tá entrando todos Trocação entre as duas Acabam ficando na guarda Alguns golpes Tenta aproximação aí a Luana As duas um pouco mais estáticas agora no centro do octógono Esquerda da Luana Boa esquiva ali da Lílian Luana mais uma vez de direita Respira fundo a Lílian Acaba recebendo ali de encontro um jab E um cruzado no seu rosto Que entra limpo Vem a Lílian com tudo Mas quem acaba acertando bons golpes é a Luana Linha de cintura Embaixo e em cima Esquerda da Luana Mais uma vez Entra limpo a direita Esquerda e direita da Luana Vem entrando Sem muita contundência Mas entrou limpo, limpo, limpo Vamos chegando no final Desse terceiro e decisivo round Vai acabar mais um combate de boxe No X1 Combat Atenção para a corneta É fim de luta É fim de combate Entre Luana de Souza e Oliveira Representa a academia Shock Fight BH vs Lílian de Jesus Da academia Old School Team Daqui a pouco tem o resultado oficial da vencedora desse combate Não saia daí Atenção para a boca O motor Melhorou Mas eu acho que vai virando ele Ele fica as costas Ele fica reto A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL